Os candidatos aprovados na primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada, que foi divulgada na semana passada, tem até esta terça-feira para fazer a matrícula na Instituição Pública de Educação Superior. A primeira edição do ano do SISU está oferecendo mais de 205 mil vagas em cerca de 5.600 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. Para participar, é necessário que o candidato tenha prestado o Enem 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio, e ele não pode ter tirado nota zero na prova de redação. Para mais informações, acesse o site do SISU. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto